Vai botar pra gravar aqui Um, dois, um, dois, três e... Sei que não sou nenhum santo, mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto, tô falando sério Não vou brincar de amor Que loucura! Sei que não sou nenhum santo, mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Que loucura! Sei que não sou nenhum santo, mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto, eu tô falando sério Eu não vou brincar de amor Que loucura! Sei que não sou nenhum santo, mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Que loucura! Sei que não sou nenhum santo, mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Que loucura! Sei que não sou nenhum santo, mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Que loucura! Sei que não sou nenhum santo, mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Que loucura! Sei que não sou nenhum santo, mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto, tô falando sério Eu não vou brincar de amor Que loucura! Eu não vou brincar de amor Eu não vou brincar de amor Não é?